Agentes da 8ª Delegacia de Polícia de Porto Velho, com a parceria da PM, conduziram à Central de Flagrantes um grupo de oito integrantes responsável por vários assaltos a estabelecimentos comerciais na zona leste da capital. Durante os trabalhos de investigação, agentes da 8ª ADP se deslocaram até a casa de um dos investigados. Ele acabou entregando o nome de outras pessoas envolvidas, em sua maioria menores de idade. Em diligências às casas desses envolvidos, os policiais encontraram os produtos, objetos dos furtos e roubos. Todos foram encaminhados aqui para a Central de Polícia. O primeiro investigado abordado foi ouvido pela autoridade policial e liberado porque não havia sido pego em flagrante. Toda a ação aconteceu na zona leste de Porto Velho. Um dos conduzidos, que apareceu no momento de uma das abordagens, estava portando um revólver calibre .38, que também foi apreendido. Parte dos produtos dos crimes foi recuperada. E dos R$ 12 mil roubados de um dos estabelecimentos, apenas R$ 5 mil foi recuperado. Este automóvel também foi apreendido. Ele seria utilizado nos crimes. Segundo agentes da Polícia Civil, o grupo usava a internet para vender os produtos furtados e roubados em sites de compra e venda. Este homem foi uma das vítimas do grupo. Ele conta como foi o assalto que sofreu no salão de beleza em que trabalha. A moça chegou lá anunciando como se fosse uma cliente. E a gente inocentemente abriu a porta. E em seguida veio o rapaz atrás armado, rendendo todo mundo, jogou todo mundo no chão. Ameaçou, dizendo que ia matar, que ia matar. E foi recolhendo tudo e queria entrar para casa, queria entrar, mas de repente deu tudo errado para ele, começou a aparecer gente e ele saiu em fuga. Mas foi impossível a gente pegar a placa deles e chegar até eles. Que bom, qual foi o prejuízo? Ah, celulares, tablets, perfumes, essas coisas. E documentação, né? Todos os conduzidos foram apresentados ao delegado da Central de Flagrantes. Em seguida, os menores de idade foram encaminhados para a delegacia especializada, que dará prosseguimento às investigações.